Tá ali. Oi! Tá ali. Ahamaloo? Ehin zhaastana vay? Hmm? Hmm? Huh? Hmm? Ei, Tali! Vamos lá! Está vendo? Está vendo, mamá. Está caindo. Ah! Vamos lá, mamá. Não, está com a coca? Está com a coca. Está com a coca. Você vai fazer o fio? Você vai fazer a fio? Vai fazer o fio? Vá fazer o fio? Vai fazer o fio? Amém! Irmão, você não está preocupado? Não está preocupado? Tali, Tali! Daltar a casa de cance. Tali! Tali! O Tali! Tali! Oi. Oi. Vou ir pra cá. Oi, chepa. Niko se não gosta de estar. Oi, chepa. Vou ir pra cá. Vou ir pra cá. Cucar, você está fazendo isso? Cucar, você está fazendo isso? Estalho? Estalho? Estalho, você está fazendo isso? Estalho? Ele entrou nga Oi, Tali 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 Oi, Tali 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 Tali! Aba! Oi! Malilu! Oi Tali! Oi! Oi! You're looking for a holiday? Ah! Gosh! So what I do? I love you! Don't you go to a holiday? Tali! Oi Tali! Ok, vamos lá. Vez, não tem? Vez... Vez, velho. Vez! Vez! Vez, este é o e, este é o que você quiser. Aham? Oh, não. Aham?